Ele disse, vinde a mim, se estás cansado aqui, oprimido e angustiado dessa vida, sou Jesus o teu amigo, eu só quero te ajudar, me entrega os teus caminhos, porque agora a tua vida vai mudar, Jesus me amou, Jesus me salvou, tudo o que tenho, tudo o que sou, é para o seu louvor, Jesus me amou, Jesus me salvou, tudo o que tenho, tudo o que sou, é para o seu louvor, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que o Senhor Jesus coloque a sua mão poderosa em direção a sua vida, derramando ricas bênçãos dos céus, Deus, antes de entrarmos na mensagem, na oração, quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, inscreva-se, ajude o canal a crescer, a fazer a obra de Deus, compartilhe esta mensagem e esta oração com pelo menos 10 pessoas, coloque nos seus grupos e escreva aqui nos comentários, aqui no chat, o seu nome, o nome da sua família, para nós colocarmos em nossos cadernos, que vamos levar nas nossas caravanas para Israel, nós temos três caravanas para Israel e Deus há de nos permitir realizar todas as três e levar seu nome, o nome da sua família, para orarmos por você nos lugares mais sagrados, onde Jesus realizou grandes milagres, amém? Nós temos uma mensagem muito forte da parte de Deus para a sua vida agora, receba essa mensagem em seu coração, sabendo que ela vem da parte de Deus. A nossa mensagem hoje vai falar sobre quando nós queremos ficar presos ao passado, todos nós cometemos erros e precisamos de ter um recomeço em nossas vidas, quando fazemos a coisa errada, ou a vida não está correndo normalmente como queremos, dá vontade de voltar atrás e começar tudo de novo, tudo novamente. Jesus veio para nos dar esse recomeço, pela fé em Jesus Cristo podemos ter nossos pecados apagados, perdoados, o passado já não importa, acabou. Agora temos uma vida nova junto de Jesus. Quando erramos, podemos pedir perdão a Deus e Ele nos ajudará a recomeçar de novo de maneira correta. Isso não significa que tudo vai ficar bom de repente, não. Ainda temos de lidar com as consequências nessa vida. Mas essas escolhas erradas do passado não precisam destruir as nossas vidas. Deus nos ajuda a reconstruirmos elas. Nós temos a palavra de Deus que vem nos trazer uma palavra maravilhosa. O Senhor dizendo em Isaías 43, nos versículos 18 e 19, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas? Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Oh, aleluia! Olha outra palavra aqui para alimentar a sua alma nesta manhã. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Segunda Coríntios 5, 17. E em Isaías 65, 17 diz, Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, E as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Deus está nos chamando para viver o novo dele. Para viver uma nova fase em nossas vidas. Eu sei que existem pessoas que são marcadas Pelo passado, pelos acontecimentos que entristecem o coração. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha querida irmã, Nesta mensagem, antes da nossa oração, Que Deus está aqui dizendo, Não se apegue, Não viva no passado. Crente não vive de passado. Passado é coisa para quem frequenta museu. Nós vivemos do presente e do futuro. Nós vivemos subindo, subindo, crescendo, avançando, Porque é assim que Deus quer que sejamos. Continue caminhando na vida, Continue acreditando nas transformações de Deus na sua vida. Todos que estão à sua volta precisam ver Deus fazendo novo na sua vida. E esse novo, esse novo vai começar pelo seu sorriso. Aquele sorriso de quem já é vencedor em Cristo Jesus. Aquele sorriso de quem diz, Eu tenho Deus. Eu tenho um chamado. E o chamado de Deus para a sua vida é para você ser feliz. Não se prenda aos bullying. Não se prenda aos xingamentos, Às palavras ásperas, Àquilo que disseram com você. Não deixe que seu coração fique preso a mágoas, Vivendo das amarguras de um passado que você precisa esquecer. Lembre-se que Jesus Cristo foi para a cruz, Se sacrificou, levou nossas mazelas, nossas enfermidades. A palavra de Deus diz que o castigo Que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas nossas pisaduras ele foi castigado Para nos dar alegria, nos dar liberdade, Para nos fazer viver o novo, a salvação. Enquanto nós estamos aqui nessa terra vivendo, Jesus está trabalhando, Construindo a nova Jerusalém, A Jerusalém celestial. Ele diz, Eis que vou para o Pai, Vos preparar lugar, E virei outra vez para vos buscar, Para que onde eu esteja, estejais vós comigo. As coisas deste mundo não podem se comparar Às coisas que estão por vir, Às maravilhas que Deus tem para realizar na minha e na sua vida. Minha amada irmã, Se você amanheceu triste hoje, Meu amado irmão, Se você amanheceu cabisbaixo, Levante a sua cabeça, Olhe para o alto, Tudo que o inimigo quer fazer você olhar para baixo, Mas o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lembra do salmista no Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, De onde virá o meu socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus que tira os nossos pés do tremendal de lama, O Deus que firma os nossos passos, Na rocha verdadeira que é Jesus Cristo. O Deus que não olha para os nossos pecados, Para as nossas falhas, Para a nossa pequenez. O Deus que olha e vê a necessidade que nós temos De ter esse Deus perto. Oh, aleluia! Glórias ao nome santo de Jesus Cristo, Mantenha o sorriso nos seus lábios, Pois Deus tem algo extraordinário, Grande para fazer na sua vida. Mantenha o sorriso de vencedor, Deixe que as pessoas sejam contagiadas Pelo teu exemplo de vida, Que mesmo passando por lutas, Não deixou que o sorriso se apagasse, Porque a tua fé não permite, A tua fé não permite, Porque a tua fé garante a vitória lá na frente, O crente caminha no deserto, Caminha na luta, Caminha no vale, E sabe que Deus é Deus dos montes e dos vales. Oh, aleluia! O Deus que nós, se vimos, É o Deus que tudo pode realizar, Não é impossível para ele. E hoje ele está dizendo assim, Olha, eu estou no controle da tua vida, Eu é que sei, Os pensamentos que tenho a respeito de vós, São pensamentos de paz e não de guerra, Para vos dar o fim que desejais, Deus tem coisas grandes para realizar, Na mim e na tua vida. Você está recebendo essa palavra hoje? Que maravilha! Que o Senhor encha o teu coração de alegria, Que o Senhor faça com que a partir de agora, Você sinta-se feliz, Sinta-se realizado, Sinta-se abraçado, Sinta-se que a mão poderosa do Senhor, Está sustentando você agora, É a mão poderosa do Senhor, Que está te sustentando, É a mão do Deus que tudo pode, Que está dando a você vitória, Que está garantindo a você, Que você será mais que vencedora, Mais que vencedor em Cristo Jesus, É o Senhor a sua volta, Garantindo vitória para a sua vida, Vibre de alegria, Louve o santo nome de Jesus Cristo, E viva aquilo que Deus tem reservado para você, São coisas grandes, Aleluia! A tua mente não imagina, Você não pode nem imaginar, O quanto Deus te ama, E nós vamos agora orar, Vamos orar, Glorificar o nome do Senhor, E receber dele, Tudo aquilo que ele tem para nos dar, Igreja Santa, Ore comigo dizendo, No santo Pai, Eterno e poderoso Deus, Ah, Paizinho querido, Deus amado, Grande é o teu poder, Grande é a tua glória, Grande é a tua bondade, A tua misericórdia, Deus, Nós estamos aqui orando, Pedindo Deus, Que o teu santo Espírito, Chegue trazendo o Senhor, Esperança renovada, Que o teu santo Espírito, Esteja sobre a vida do teu povo, Banhando-os com teu poder, Deus, Enchendo o teu povo de alegria, Deus, Porque os nossos olhos, Estão postos em ti, Nós sabemos Deus, Nós temos a certeza, Que o Senhor, É que tem a solução, De todos os problemas, A cura para todas as enfermidades, É o teu santo Espírito, Que derrama poder, Sobre nossas vidas, E nos renova, A cada novo amanhecer, Oh, Paizinho querido, Abençoa teu povo, Deus, Senhor, Tu és Deus grande, Pai, Tu és Deus maravilhoso, Visita agora, Agora cada coração triste, Cada coração desesperançado, Cada um que foi dormir em lágrimas, E entendeu que o choro, Pode durar uma noite, Mas o sorriso, A alegria, Venha o amanhecer, Que haja Deus, Na vida do teu povo, Alegria renovada, Paz no coração, Para que o teu nome santo, Deus, Seja glorificado, Pai, Abençoa teu povo, Poderosamente, É o que nós pedimos, Meu Deus, No nome santo de Jesus Cristo, Nós pedimos que o Senhor abençoe, Cada irmã, Cada irmão, Senhor, Abençoe os nossos dizimistas, Nossos ofertantes, São teus filhos, Que mantém esta obra avançando, São teus filhos, Que junto conosco, Deus, Alimenta a família carente, Morador de rua, Crianças pobres, São teus filhos, Que constroem a casa do Pai, A obra do teu coração, São tuas filhas, Que com amor, Fazem isso conosco, E nós estamos pedindo, Que o Senhor recompense, Realizando em suas vidas, O milagre da multiplicação, Dando saúde, Dando saúde, Paz e felicidade, Deus, Queremos pedir, Em nome de Jesus, Que o Senhor atenda as petições, Dos teus filhos e filhas, Que tem votos e propósitos, Com a casa do Pai, Que o Senhor abra as portas, E abençoe todos, Que desejam abençoar esta obra, Todos que oram por ela, Abençoe as nossas ovelhinhas, Jesus, Abençoe poderosamente, Cada uma, Ovelhinha que o Senhor nos deu, Para cuidar, É o que nós pedimos, Meu Deus, E já agradecemos, No nome santo, Do teu filho amado, Jesus, Que vive e reina, Para todos sempre, Amém, Beijo no coração, Inscreva-se no canal, É bem facinho aqui, É só se inscrever, Marcar o sininho, Recomende para as pessoas, Para pelo menos 10 pessoas, Nos ajude a fazer a obra de Deus, Porque a recompensa de Deus, É grande, Cada vida que você traz para cá, Você não sabe o efeito, Que está causando na vida dessa pessoa, Às vezes você está trazendo alguém, Que está pensando em destruir a própria vida, Alguém que está deprimido, Triste, Abatido, Chega aqui, Se alegre, E amanhã ou depois, Vai te agradecer, Por ouvir a palavra de Deus, Num canal abençoado, Numa rádio e TV abençoada, Como essa, Tá bom? Nos encontramos daqui a pouco, No culto do lar, Para a glória de Jesus, Deus abençoe, Fica na paz, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe,